Música 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 O que é o que é o que é? Antes eu falo quanto mais com você Se sabe em que eu tenho que sentir Eu vou te dizer antes Se ver você vai passar para mim Pues no Quem vai mais me dói Eu não vejo Eu não vejo Não vejo Eu 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 não vejo Amém. 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 Amém.